Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do zagueiro Luan que está recebendo sondagens. A gente tem também aí tudo o que está acontecendo com o Breno Lopes. E olha só, rapaziada, o Verdão está tomando calote pela venda do Giovanni, quem diria, hein? Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Quando surge porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Graças a Deus! Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like e aqui pela sua inscrição. Não esquece de seguir a gente aqui e pense em assistir o vídeo inteiro. Se curtir, faça parte da nossa família. Beleza, pessoal? Tamo junto! Rapaziada, um recado bem rápido da paróquia. Eu sempre trago coisas boas e hoje eu estou trazendo a HI Seguros. Pessoal, a rapaziada da HI Seguros, eles trabalham com planos de saúde seguros e eles me chamaram e falaram Carta, a gente vai colocar planos especiais aqui para a sua torcida. Então se você já tem um plano de saúde, não está gostando do valor, quer mudar o seu plano, se você acha que o valor está muito alto e você que não tem também está a fim de adquirir um plano de saúde e sair da fila do público, agora é uma oportunidade. A rapaziada é perita em planos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Você vai chamar eles e vai conversar com a rapaziada. Fechou, meu povo? É tudo show de bola e fala que veio aqui do Cartinha. Tamo junto! Pessoal, recado dado, bora falar de Palmeiras? Então vem comigo, porcada! Vamos começar então já com o Breno Lopes, né? Então a gente teve aí o que o Breno Lopes aprontou na noite de ontem e a gente ficou todo mundo, cara, eu acho que assustado, né, com o que ele fez. E hoje o Palmeiras já se pronunciou. E agora o Verdão veio e disse o seguinte. Primeiro, durante o dia, veio a Leila e ela postou a foto do gol de 2020 do Breno Lopes e dizendo, né, praticamente que está do lado do jogador, que o título de 2020, da Libertadores de 2020, é muito importante, isso, aquilo. E quando você olha a postagem dela, ela limita, né, as pessoas que podem responder somente quem ela segue. São poucos torcedores comuns, como eu e você, que ela segue. E os comentários, é assim, um comentário que tem 20 mil curtidas, né, ou 20 mil visualizações, um negócio assim, tem praticamente três comentários. E são três pessoas apoiando ela. É incrível. Mas ela publicou isso. E agora à tarde, o Verdão retornou aos treinos, aquele treino regenerativo, quem jogou muito tempo, não participa do treino, faz sua corrida, blá, 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 né. E o Breno Lopes se apresentou normalmente e ontem o pessoal aí, muita gente da mídia, tinha dito que o Breno Lopes iria se desculpar depois da partida, né. E isso não aconteceu. E agora o Palmeiras se pronunciou de verdade e disse que não vai falar nada, caso encerrado, não tem o que falar sobre o Breno, não tem o que falar sobre o acontecido. E segue o jogo, segue a vida e é isso. E é isso. É incrível. Hoje a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, ela soltou uma nota pedindo respeito, falando que está apoiando o Palmeiras aí nessa coisa, nesses próximos passos da Libertadores, que está com o time. Mas assim, a torcida merece respeito. Isso é uma ofensa? Pode parecer que é para aquela galera que somente está na Mancha ali? Isso que é coisa minha, tá? Que eu falo da minha cabeça. Parece que é uma ofensa somente para a Mancha, mas não é. É uma ofensa para todo mundo que critica, para todo mundo que fala, para todo mundo que assiste. Porque será que quando o Breno perdeu o gol contra o Corinthians, todo mundo achou legal, achou bonito? Não, tenho certeza. Será que quando ele entrou ontem, perdeu dois gols? Dois gols, né, pode-se dizer que ele perdeu, que são lances ali que ele teve opção errada, né. Ele teve a conclusão errada do lance. A gente critica, mas critica o lance em si. A gente não critica o jogador no geral. Ninguém aqui vira e fala que o Breno não deveria estar no Palmeiras. Mas ele só está por causa de um gol. Você acha que todo mundo concordou quando ele errou aqueles dois chutes de ontem, antes de marcar o gol? Não concordou, tenho certeza. Mas a partir do momento que ele empurrou a bola para dentro do gol, já era, já lavou, já passou. Está todo mundo feliz. Eu acho que isso a gente tem 100% na nossa cabeça. Só para deixar aqui o pronunciamento do Palmeiras, da Leila e o Breno mesmo em si não falou nada. Eu acho que na cabeça dele está tudo certo. Não sei. Se o cara vem e não fala nada, na cabeça está tudo certo. Ou ele então está esperando passar pelo menos mais um dia aí para ele vir falar alguma coisa, né. É isso. Para dar mais uma aliviada, abaixar um pouco a poeira. O pessoal meio que desencanar dele. Porque é um jogador que, pelo amor de Deus, né gente. Por mais que tenha feito gol importante, mas a gente sabe a qualidade dele. Que é um jogador extremamente fraco. É isso. Agora é o seguinte, meu povo. Mudando aqui de assunto, vamos falar. Então, o time do Catar, que comprou o Giovani, deu um calote no Palmeiras de 26 milhões de reais. Aparentemente, eles ainda não pagaram o Palmeiras. O Palmeiras iria à FIFA. Então, o Palmeiras decidiu ir conversar com o clube. Pois assim, é mais fácil de resolver do que ir na FIFA. Se o Palmeiras vai à FIFA, que nem o Penharol está fazendo pelo Piqueires, demora para resolver. Tem multa. Que isso daí é uma coisa importante. O time ganha aí, vai. Você ganha milzinhos a mais. Milzinhos a mais. Mas rola uma multa. O valor é de 26 milhões. E o Palmeiras decidiu resolver com o time do Catar. É incrível, né? Eu acho que eu não preciso falar nada. O time, o Penharol, não pensou duas vezes. Tudo bem que o Palmeiras atrasou duas parcelas, né? Não pensou duas vezes, foi lá e pum. Acionou a FIFA. O Palmeiras devia, sei lá, 4 milhões e 800. Vai pagar 4 milhões e 900. E o time do Catar, que deve 26, o Palmeiras não acionou a FIFA. Às vezes dá a impressão que a diretoria do Palmeiras é meio, né? Toma os passamuleque. Toma, não parece que toma? É essa impressão que eu tenho. Comenta aqui. Quero saber a sua opinião. Rapaziada, e agora o assunto que veio hoje à tarde, né? Que todo mundo acabou aí se espantando. Que é sobre o Luan. Que o Luan ontem ele fez uma partida muito boa. E o nosso palestra revelou na sua rede social que o Luan ele recebeu sondagem faz pouco tempo. E hoje o Luan ele está aí avaliado em praticamente, né? Um milhão, dois milhões de euros, o que daria uns 10 milhões de reais. Então vamos pensar em 10 milhões de reais. Então ele recebeu sondagem praticamente por 10 milhões de reais para sair do Palmeiras. A equipe não foi divulgada, mas eu imagino, né? Porque pela idade do Luan, tudo isso, que tenha sido uma equipe lá do Catar, tal. Esses Emirados Árabes que aí estão buscando jogadores que têm qualidade. O Luan, certamente, ele seria reizinho lá com tranquilidade, né? Então a gente sabe da forma que ele joga. Não é um zagueiro ruim, não é um zagueiro péssimo. Pelo contrário disso, é um bom zagueiro, mas que às vezes tem uma conclusão, né? Ali é um pouco de azar também, né? O cara tem que estar bem na hora que a bola é chutada para o gol e acaba batendo na mão dele, justo na dele. A questão é essa, né? Bom, você bate na dele, ele está na posição certa, mas pelo menos, né? Então tem tudo isso sobre o Luan. E o Luan, eu vejo que hoje, né? Realmente, o Palmeiras negou essa investida. Ele não aceitou vender o jogador, pelo menos isso. Porque se a gente não contrata, imagina mandar embora os que já tem, né? Então aí prejudica demais. Que é o caso do Breno Lopes. Eu vi muita gente falando, ah, tem que romper o contrato, não sei o quê. Eu falo, gente, a gente não contrata nem jogador para a posição do Dudu, que é titular. Imagina para a posição do Breno Lopes, que é reserva. Então, é isso, vai ficar sem mesmo. É a mesma coisa do Luan. Ah, tem que mandar embora. Eu falo, ah, gente, 10 milhões é dinheiro de pinga. Se o Palmeiras fosse contratar um outro zagueiro do mesmo nível ou melhor, é uma coisa. Mas não vai contratar. Então esquece. É isso que a gente vai ter. Pronto, acabou. Fechou, meu povo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra sempre. Tamo junto. Fiquem com Deus. E falhou! Oh! E falo!